Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. 1, 2, 3. Vamos começar a coletiva. Léo Gomes, você e Neilton assistiram ao jogo do Santos fora de campo. O que você percebeu na partida, baseado nesse jogo, quais os erros que devem ser ajustados pra domingo? Cara, eu acho que a marcação ali no meio. E no treino hoje, o professor pediu muito pra intensificar essa marcação. E é isso que vamos fazer lá contra a Chapecoense. E Neilton comentou alguma coisa com você a respeito do jogo? Não, não. A gente não assistiu na mesma hora, não. Você, bom dia, chegou na titularidade, um momento bom ali que Carpegiani deu uma repaginada na equipe. Agora o Vitória passa por um período complicado. Como é pra você, jovem, estar entrando na equipe nesse período, tendo a missão de melhor desempenho do Vitória em campo? Cara, tudo é aprendizado, entendeu? Quando eu cheguei, estava numa situação difícil, melhorou e agora já está em outra situação. Mas o que a gente tem que fazer é vivendo e, com fé em Deus, sair o mais rápido possível, sair dessa zona aí. O Léo, jogo 11 horas da manhã. Os preparadores e fisiologistas aqui do Vitória já conversaram sobre atuar nesse horário. E Carpegiani falou algo sobre o comportamento e o desgaste nesse horário? O que aconteceu foi a mudança de treino, né? A gente, estamos treinando pela manhã, justamente pra se adaptar a isso. E eu acho que isso não seja um problema, não. Vamos tirar de letra lá. Ainda sobre essa questão de horário, muda muito a rotina de vocês? Dá pra explicar mais ou menos como é, fora a mudança dos treinos? Assim, alimentação, enfim? Não, não. É a mesma coisa. A gente treinava também pela manhã aqui. Sempre treinou pela manhã, quando o professor chegou que colocou mais pela tarde. Mas pelo fato de o jogo ser 11 horas da manhã, mudou pela manhã. Mais alimentação, muda alguma coisa? Não, a mesma coisa, a mesma coisa. Léo, recentemente saiu uma estatística no GoalSport.com apontando que o Vitória é o time no Campeonato Brasileiro que mais sofre com contra-ataques. Tanto com finalizações sofridas a gol, quanto a meta vazada. O Campegiano tem trabalhado, ele trabalhou isso hoje com vocês, questão de comportamento ali na linha defensiva, de recompor a defesa. Ele trabalhou isso com vocês. Isso, foi justamente isso que eu acabei de falar, que a gente intensificou essa marcação ali no meio campo, pra que isso acabe, entendeu? Pra que não venha a ocorrer mais essas coisas assim, desse contra-ataque. Me fale um pouco sobre o jogo contra a Chapecoense, o que você espera da partida, se tá confiante pra conseguir resultado positivo. Porque o Vitória tá lá embaixo na tabela, a Chapecoense tá próxima ali na pontuação. É aquele famoso jogo de seis pontos, queria que você falasse um pouco sobre a partida. Sim, sim, é um jogo de seis pontos, vamos lá pra vencer o jogo, vamos dar nosso máximo. E a partir de agora a gente não pode pensar, vai ter jogo fácil, não vai ter mais jogo fácil, entendeu? Então todo jogo, vamos pensar cada jogo primeiramente e focar, entendeu? Porque cada jogo tem sua história e muda muito, entendeu? E vamos lá pra vencer. E vamos lá pra vencer.